Olá, amigos! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local em que você esteja. Nós estamos nesse momento ao vivo, mas essa live depois ela vai ficar para a posteridade também. E aí a gente vai, evidentemente, deixar, vai ficar aí para quem não assistiu ao vivo, assistir posteriormente. De antemão, eu quero agradecer a todos que estão acessando as nossas mídias, as nossas mídias digitais aí, né? Eu vou até pedir para vocês aí darem uma força também no Facebook, lá na página Blog do Roberto Silva, sempre com o assunto sobre os jogadores brasileiros no exterior. Essa página no Facebook, ela está no Facebook desde 2013, né? Porque a história, na verdade, de Blog do Roberto Silva é porque havia um blog, né? Havia um site de domínio público, que era o blog do Roberto Silva, porém, em 2018, esse blog saiu do ar. Mas, como tinha a página do Facebook desde 2013, a gente acabou dando sequência no trabalho, né? Nesse trabalho de noticiar os futebolistas brasileiros no exterior, através da página do Facebook. Em 2020, né? A gente acabou criando aí a página no Instagram, né? que também é blog do Roberto Silva, arroba blog do Roberto Silva. E a gente deu sequência, né? E, simultaneamente à página do Instagram, a gente acabou criando aqui também o canal no YouTube, em 2020, né? Em plena pandemia, a gente acabou criando, contando uma história brevezinha aqui para vocês sobre as mídias digitais aí do blog do Roberto Silva e por que que é blog do Roberto Silva, né? Porque ela é um blog, inicialmente, lá em 2007, quando a gente começou. Lá se vão 17 anos já fazendo esse trabalho aí. E aí do blog aconteceram essas extensões para o Facebook, para o Instagram e aqui para o YouTube. E também pedi a vocês aí, né? Que se inscrevam aí no nosso canal, ativem as notificações, deixa o like, né? Deixa o like. Deixa eu ver aqui, desse lado aqui, desse lado aqui, 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 aqui embaixo. Tem um vermelhinho aqui embaixo, desse lado. Tem um vermelhinho aqui embaixo. Só clicar ali que você já se inscreve no canal, ajuda a gente aí, né? Deixa o like, participa com a gente aí desse bate-papo que a gente vai ter aqui, né? Nos próximos uma hora aí, 50 minutos, não sei muito bem. Vai depender do papo, né? Vai depender de como a gente vai desenvolver e também da disponibilidade do nosso convidado, né? A gente está sempre trazendo convidados bem interessantes que possam contar um pouco da sua carreira, contar um pouco das coisas do país, onde eles jogam, né? E aí a gente acaba angariando mais histórias, né? Então, de antemão, eu vou adicionar aqui o amigo ao nosso bate-papo, né? Que hoje eu estou recebendo aqui no canal do blog do Roberto Silva, o Jean Cláudio. O Jean Cláudio tem 28 anos, joga como meio campista, é natural de mesquita, né? Eu achava que era Nilópolis, mas aí ele me passou, né? Que é mesquita, né? E jogou em alguns clubes. A gente está com um probleminha de sinal. O Jean, de vez em quando, dá uma congelada e tal, mas se Deus quiser, a gente vai tocar aqui, vai conseguir desenvolver um papo bem bacana, né? E aí, falando um pouco da carreira do Jean, o Jean começou no Arte Sul, passou pelo Serrano, pelo Nova Cidade e pelo Belfort Roxo, esses quatro clubes do Rio de Janeiro. E aí, antes de ir para o país que ele está agora, que eu já vou falar, para o clube que ele está agora, né? O Jean, ele jogou no Guaporé, Guaporé? Guaporé de Rondônia. Guaporé de Rondônia, o Jean, antes de ir para a Jamaica. Então, hoje, nós estamos recebendo o Jean Cláudio, meio campista, jogador do... Se a pronúncia estiver errada, você me corrija. Montego Bay United FC. Está certo? Está correto, está correto. Boa noite para você. Muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que estão acompanhando essa entrevista. É um prazer enorme estar aqui, falando com você, contando um pouco da minha história, também aqui do país que eu estou vivendo. É um prazer estar aqui falando contigo. Legal, legal. A gente vai conversar aqui, as coisas do futebol, enfim, as coisas do país. Mas eu também já vou logo de cara, dando boa noite para o pessoal que está participando também, mandando mensagem. O Matheus Luiz botou aqui tropa, só clássico on. A galera do Jean começando a participar aí. Obrigado aí, Matheus, pela mensagem. Se você conhecer, se você lembrar, né, o Jean, do Matheus e tal. O Matheus é amigo de infância meu, lá onde a gente mora, lá na China e Círia, criado na Chatuba, né? Criado junto. O apelo dele é Helmas. Abraço, Helmas. Legal. Aí tem mais aqui, o B4 Arcanjo Lima. Boa noite, professor. Nosso Vaso, hashtag Nosso Vaso. Obviamente ele está fazendo aí uma menção, né? É o Willian. O Willian é um goleiro que está aqui comigo na Jamaica, brasileiro também. Então, é o querido aí dele, Vaso. Ah, legal, Willian. Um abraço, Willian. Obrigado aí por estar participando. Fica conosco aí, que a gente vai bater um papo aí também. E com certeza vai ter resenha envolvendo o seu nome. E o Cristiano Júnior também mandou uma mensagem aqui. Boa noite, professor. O pessoal está começando a participar. Você pode deixar também a sua mensagem aí? Sim. Aluno lá do projeto, né? Que além de jogador, também vou contar essa parte. Eu tenho um projeto lá na Chatuba, onde eu moro. Onde envolve crianças de 7 a 15 anos. E esse é um dos alunos lá que fazem parte do projeto. Caramba, que legal. Esse B4, o Arcângel, também deve ser. Porque ele deu boa noite para o professor, né? Provavelmente também, né? Ele tem uma pessoa. Tem mais uma pessoa aqui, ó. Essa deve ser muito importante aí na sua vida. Cida Rios. Deus abençoe sempre, filho. É, a minha mãe, com certeza, está a gente tem mais importante na minha vida. Já que a dona Cida está prestigiando aí, obrigado também, dona Cida. Obrigado a todos que estão deixando mensagem, né? Você pode deixar mensagem aí, perguntar alguma coisa. A gente vai... Claro que se for pergunta de quebrada, de quebradeira, aí não, né? Não, não pode, não pode. É porque tem um pessoal aí que gosta de botar a pilha, de fazer umas brincadeiras aí, que às vezes não consegue muito bem. Acho que a gente vai ter, não. É, tomara. Mas vamos lá, vamos começar a bater esse papo aqui. A gente já começou, evidentemente. Mas sobre as perguntas, né? Eu não tenho um roteiro, sabe, o Jean? Eu gosto do bate-papo. E se desenrolando, assim, naturalmente, você contando as coisas, né? E assim a gente vai, aos poucos, desenrolando esse bate-papo aqui. Já que a dona Cida participou aqui agora, a senhora e a sua mãe, eu sempre faço essa pergunta inicialmente, né? Porque a gente tem que começar no começo. Eu queria saber, assim, o Jean, como é que foi o teu alicerce familiar, né? Como é que foram os primeiros passos dentro do futebol em relação à sua família? Quando você falou pra eles, assim, ó, eu quero ser jogador de futebol. Você teve apoio dos seus pais? Não sei se são os seus pais, né? Porque às vezes tem a mãe, o pai separado, né? Ou às vezes até os avós que criam o jogador. Enfim, a tua família. Como é que foi essa questão do alicerce lá no início? Quando você estava se descobrindo, assim, um jogador, que isso acontece na nossa infância, né? Eu também quis ser um jogador de futebol. Eles te apoiaram, né? Eles te deram força. Eu falaram, não, meu filho, um jogador de futebol é meio complicado, vamos estudar. Como é que foi esse alicerce familiar? Então, desde o começo, né, que eu tive esse sonho de ser jogador de futebol, vem muito dos meus pais, né? Primeiramente do meu pai. O meu pai, ele tentou ser jogador de futebol. Não conseguiu por outras coisas. Mas, graças a ele e a minha mãe, eu pude seguir esse caminho e realizar esse sonho da família de ser jogador profissional de futebol. Então, isso já vem dele, já vem dos meus pais. Desde pequeno, desde criança, eles sempre me ajudaram, sempre me ajudaram, nunca me deixaram desistir de nada, nunca me deixaram faltar nada. Então, se eu estou chegando a um lugar, num nível maior, fora do país, eu tenho sempre que agradecer puramente a Deus. E, segundo a eles, porque se fosse eles, eu não estaria aqui, né? Eu acordava, era cinco horas da manhã, para ir para o CFC, lá no recreio. E o meu pai, ele nunca me deixou de ladar, sempre indo comigo, sempre me levando até Edson Pass. Então, são as coisas que, assim, não tem como eu esquecer, né? São tudo graças a ele, sempre juntos, meu pai e minha mãe, sempre juntos me fortalecendo. Eu acho que isso foi o fator principal para eu nunca desistir. Legal, muito legal. A dona Cida mandou mais uma mensagem aqui, dizendo o seguinte, eu que agradeço o carinho de vocês com o filho. Legal, ele merece. Aliás, todos os jogadores brasileiros, né? Como eu disse, a gente está aí há 17 anos fazendo esse trabalho aí de noticiar os jogadores brasileiros. Eu acho que todos os jogadores brasileiros que saem do país, eles merecem todo o carinho e toda a atenção, sabe, Jean? Porque como é que eu comecei esse trabalho? Eu comecei lá em 2007, quando a internet não era nada do que é hoje, justamente porque eu encontrava muita dificuldade das informações, né? E aí, eu falei, bom, já que eu não consigo as informações através da mídia tradicional, né? Que na época não tinha... Assim, a internet não era tão forte como é hoje. Eu falei, mas eu não via em jornal, eu não via em televisão, eu não ouvia rádio, eu não ouvia falar, sabe, dos jogadores brasileiros no exterior. Porque era fácil você falar do Kaká, do Ronaldinho Gaúcho, naquela época, né? Dos jogadores que estão... que estavam em evidência nos grandes centros, Itália, Alemanha, Inglaterra e tal. Agora, e falar do cara no Vietnã, na Malásia, em Honduras, né? Exatamente, era muito mais difícil. E aí, com o passar do tempo, eu fui ganhando know-how, fui ganhando expertise e fui ganhando amigos e fui ganhando fontes desses amigos. Por exemplo, a dona Cida, um exemplo, né? A dona Cida, olha, meu filho joga na Jamaica. Eu tenho aqui um link lá do time ou um link do site aqui que transmite o jogo lá, uma página no Facebook, né? Que o Facebook vem um pouco depois, né? Como eu estou falando, no início nem tinha Facebook ainda em 2007. Então, através disso, eu fui angariando os familiares, né? Dos jogadores também, ajudando a fazer essa divulgação. Que, na verdade, não é uma divulgação. Eu transmito as notícias dos jogadores, né? Porque a divulgação já é uma outra situação. Porque, assim, às vezes as pessoas confundem, aí a gente precisa deixar bem claro o seguinte. O que é uma notícia? A notícia é... Ah, o Jean marcou um gol, né? O Jean marcou um gol lá no Montego Bay, lá no Campeonato da Liga Nacional da Jamaica. Agora, o que é uma divulgação? O Jean comeu mamão no café da manhã, né? Aí eu estou fazendo uma coisa que não é notícia, não é uma notícia, né? Então, às vezes as pessoas... Para deixar claro, né? Que às vezes as pessoas... Pô, faz uma divulgação para mim. É muito difícil, porque são muitos brasileiros, né? No exterior, de um modo geral. Eu acho que o país que tem mais brasileiros é Portugal. Então, a gente não consegue fazer. Eu gostaria muito de fazer, né? De fazer, enfim, esse trabalho. Mas, infelizmente, a gente não consegue, porque é humanamente impossível, né? Tem que ter um critério. A gente adota um critério nas nossas mídias, porque senão fica alguma coisa... Aí eu não vivo, né? Verdade, é. Mas eu procuro sempre, enfim, interagir com todo mundo. Aqui, por exemplo, aqui. O Aldinho, o Aldinho Santos, Jean, o fera. Mandou uma mensagem aí. É o Aldinho. Abraço, amigo lá da comunidade onde eu moro. Ah, legal. Já, já você vai falar também sobre o seu projeto. Aqui, ó. Teve mais uma mensagem aqui do Cristiano Júnior. Ele botou Jean, é o nosso bruxo. Ele botou mais uma mensagem aqui. Jean marcou vários gols. Com certeza, marcou muitos gols. E tem uma mensagem aqui de um seguidor nosso, né? Um assíduo seguidor e espectador das nossas lives também. Boa noite ao Isaías CEC. Boa noite, Roberto. Saudades das suas lives. Jean, sucesso na carreira. Abraço aqui de BH. Saudações celestes. Deve ser cruzeirense, né? Saudações celestes. E ele está sempre acompanhando. Porque eu já estou um tempo sem fazer as lives. Porque o que acontece? Eu fiz muitas lives no período da pandemia, né? E aí, depois, já em 2022, a gente começou a encontrar muita dificuldade por causa do fuso horário. Por causa do horário de treinamento. Por isso que eu sempre agradeço, né, Jean? Porque você está deixando, por exemplo, de estar descansando, de estar, sei lá, se divertindo, curtindo alguma coisa, fazendo um lanche, alguma coisa, para estar aqui batendo esse papo comigo. Então, isso é super importante, com certeza. Mais uma mensagem aqui, ó. Eu que agradeço. É um prazer participando. Wagner Alves, abraços, sobrinho. Várias viagens para Xerém e torcida organizada no Arte Sul. Sucesso na sua caminhada. Deus o abençoe poderosamente. Amém. Meu tio Wagner também me ajudou no começo da carreira. Levou para fazer teste em Xerém, onde, pra caramba, também. Sempre presente no jogo no Arte Sul, onde era mais perto. Então, só agradecer aí por estar presente. Agora, vamos entrar aqui na sua carreira, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre os times que você jogou no Brasil. Que, curiosamente, essa é a sua primeira saída para o exterior, oficialmente. Eu não sei se, de repente, você saiu para fazer algum teste, alguma coisa assim. Eu já saí para ir para o Vietnã. Eu fui para o Vietnã e para a Tailândia. Mas não deu certo, porque eu teria que ficar com a gente que eu fui. Que era o D.E. na época. E, por o filho dele ter nascido recentemente, ele não pode ficar com a esposa. Aí, ele voltou. Eu também tive que voltar para o Brasil. Ah, entendi. É, rapaz. A gente, nessa estrada aí do futebol, a gente vê acontecer isso muito, né? Às vezes, não dá certo, não acontece. O jogador acaba tendo que voltar. Mas você começou a sua carreira no próprio Artesul mesmo? Com quantos anos você chegou lá? Quanto tempo você ficou no Artesul? Isso. Eu tive passagem rápida pelo Botafogo, na base, CFZ. Mas, no início mesmo, eu fui no CFZ com 15 anos. Foi onde eu me profissionalizei também. Consegui me profissionalizar com 17 anos. A gente foi campeão carioca em cima do Artesul. Pude fazer o gol. E daí, eu comecei a minha carreira no profissional. Eu não passei pelo sub-20. Eu subi 17, eu fui direto para o profissional. Aí, eu comecei a minha carreira, assim, a deslaixar mesmo no Artesul. É um clube que eu tenho um carinho especial. Por isso, eu fui me profissionalizar tão cedo. E pela forma que eles me trataram também, esses me trataram do Artesul. Eu vou te confidenciar uma coisa, Jean. Eu cheguei a ver você jogando no Artesul. Eu sou da Baixada Fluminense também, né? E, às vezes, hoje menos. Mas eu ia mais ao Artesul. Eu tenho amigos que jogaram lá. O Hermes Júnior foi treinador lá também. É muito meu amigo. Que agora está no sub-17 do Novo Iguaçu. E, assim, cara. Essas coisas do futebol que acontecem, né? Eu olhava assim e falava. Pô, esse cara aí daqui a pouco está num time grande, né? Está num time grande do futebol do Rio, do futebol brasileiro. Porque você se destacava muito. Já bem novo, já tinha um destaque. E era muito falado na imprensa, né? Todo mundo falando Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude. Realmente. E o Artesul teve um time muito bom. Você deve ter pego uma época lá que o Artesul tinha um time muito forte. Que quase disputava a segunda divisão ali, né? E quase bateu na trave para subir para a primeira, né? O Artesul tem uma estrutura muito boa, né, Jean? O Artesul sempre teve uma estrutura muito boa. Na minha geração, na minha geração, na minha geração 95, 96, ao qual a gente foi campeão, o Carioca Sul 17, tinha bastante promessa, né? Como eu, Rafael, o Romulo, que hoje está no CSA de Alagoas, mas jogou Havaí, já foi para a Arábia. O Renato, o volante do Artesul, o Paulo Ricardo. Tinha muitas promessas, mas eu acho que o Artesul, ele se precipitou um pouco com as promessas que tinham. Apareciam alguns clubes interessados e eles, na época, eles não liberaram, né? Eles assinaram com a gente profissional e, assim, não soube lapidar o jovem na meta que eles tinham pensando no futuro. Então, a gente acabou preso, só o Romulo mesmo conseguiu se destacar. E isso, acho que isso atrasou um pouco a nossa alavancada na carreira. É. Eu tenho um amigo que fala, às vezes, assim, o cavalo passou selado e você não subiu por N motivos, né? Às vezes, não são os motivos da sua vontade, né? Porque, normalmente, a vontade do jogador, ela tem que obedecer alguns critérios, que, às vezes, a vontade do empresário, a vontade do clube, que detém os direitos econômicos do atleta. Enfim, uma série de situações que precisam ser alinhadas com todas as partes interessadas. Agora, ainda falando sobre o Arte Sul, você viu o jogo hoje, da final, do Carioca? Eu vi o segundo tempo. Porque eu estava vendo Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Eu vi o primeiro tempo, o Atlético deu dois, Cruzeiro zero. Porque, no final, acabou dois a dois. Aí, eu mudei e comecei a ver o jogo do Flamengo. É, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, mas o que eu quero dizer para você, né? E para quem está acompanhando o nosso bate-papo aqui é o seguinte. Um feito histórico, né? Do Nova Iguaçu. Eu conheço um pouco do Nova Iguaçu, não conheço muito o Nova Iguaçu a fundo, mas eu sei que muita gente, às vezes, acha que o Nova Iguaçu, ele é, por exemplo, como o Volta Redonda, o Macaé, o Duque de Caxias, que tem o dinheiro público, né? O dinheiro público de prefeitura e tal, não tem, né? Ele é um clube, como se fosse um clube empresa mesmo, lá do Jânio e do Jorge, que são os caras que fundaram lá o clube. E é muito legal, cara. Muito legal ver o Nova Iguaçu chegando na final do Carioca, porque, por exemplo, você jogou no Arte Sul, jogou no Serrano, no Nova Cidade e no Belfort Rocha. Você jogou em dois clubes que jogaram na primeira divisão. Você não era nascido, né? O Serrano e o Nova Cidade foram década de 80. Eu acho que década de 90, o Serrano não voltou mais para a primeira. Mas o Nova Cidade ficou 89, 90 na primeira divisão, né? E também depois que caiu, nunca mais conseguiu voltar. Mas o Nova Iguaçu chegando dessa maneira, o Jân, é uma coisa que dá visibilidade para o jogador, né? Dá uma visibilidade, por que não dizer mundial? Porque muita gente está acompanhando a final do Carioca por causa do Flamengo, né? Mas olha assim, vê, caramba, Nova Iguaçu, que time é esse. É um time com 34 anos, 33 para 34 anos. É um time novo, relativamente novo, né? De 90. E isso é muito bom para os times de você, que jogou em três times da Baixada Fluminense. Isso é excelente para a Baixada Fluminense. abre portas, abre portas, faz com que também, ou deveria fazer, com que os outros times se espelhassem no modelo de gestão do Nova Iguaçu, que é muito bom, muito legal. Como eu disse, eu não tenho conhecimento ao fundo, mas sei que eles têm umas categorias de base muito fortes, têm uma estrutura muito boa. Isso é muito bom, né, Jân? É, isso é ótimo, né? Conta muito pela gestão do clube também, né, e pela estrutura que o Nova Iguaçu tem proporcionado pelos atletas, né? Porque, você vê, o Nova Iguaçu nunca tinha chegado na final, e acaba fazendo história, e ele tem que ser ajudado, né, está fazendo história. Isso conta muito pela gestão do time pequeno, o time da Baixada, que desbancou o Vasco, um time grande, gigante nacional, e acabou fazendo história, mesmo tendo um resultado negativo já nesse primeiro jogo. Mas, é o que você falou, acaba a chamar a atenção, né? É bom pro clube, bom pros atletas, é bom pra todo mundo. Eu tenho certeza que quando acabar o Campeonato Carioca, o time titulado do Nova Iguaçu, acho que provavelmente todo mundo vai sair. E aí vai ser que vai sair a LV. É, o Carlinhos, o central avante artilheiro, já acertou com o Flamengo, já está tudo certo. Inclusive, no final do jogo, ele deu uma entrevista sobre isso, né, falando sobre isso. O repórter perguntou pra ele, o repórter da TV, e ele falou exatamente que já está tudo certo lá. Tem o Iago, meio campo, tem o goleiro que já está acertando com o Internacional, o Sérgio Rafael, zagueiro, já está indo pra Ponte Preta. Então, isso aí, cara, é muito bacana. Eu acho que dá uma boa visibilidade pros clubes da Baixada, né? E faz com que também, como eu disse, né, o Nova Iguaçu seja um espelho pros outros clubes. Porque, às vezes, hoje, eu ouço muito falar assim, poxa, é uma pena, eu não vou falar o nome do time, né, mas eu ouço falar assim, ah, é uma pena que o time tal esteja nessa situação, é uma pena que o time tal esteja na terceira, na quarta divisão. Mas se você for ver bem, né, eu acredito que seja, em boa parte disso, incompetência de dirigente, cara. porque, né, porque você tem time aí que, infelizmente, né, porque você vê tem time aí que disputa a primeira divisão do Carioca, não agora, mas há uns anos atrás, aí ganhava lá o direito de imagem lá, o valor, né, da TV e tal, e você olhava, o estádio continuava a mesma coisa, não investia em jogador, não investia em categoria de base, né? Então, hoje, a gente tem uma série de times aí, cara, que eles, né, e isso é péssimo para o jogador, porque disputa uma competição lá, uma terceirinha, agora já tem a quarta e a quinta do Carioca, acabou, o jogador tem que se virar, porque é curto, né, o período é curto. Só tem, só tem no máximo quatro meses, entendeu? Aí o cara tem que procurar outra coisa para fazer, se não conseguir outro clube. E ainda tem um detalhe, né, tem que torcer para receber, né? É, tem clube que ainda tem essa. O poder para ter sido para ver se vai cair lá o pagamento não, né? Aqui, ó, chegou a mensagem, outra mensagem aqui. Aqui é a tia Nissinha, que orgulho de você, Jean, meu sobrinho amado. Lembrei do Buzu para levá-lo para treinar em Xerém, quando era pequeno. Beijos no coração. É a minha tia, a esposa do Antio Bac, que falou aí antes, sempre também presente na minha vida, me ajudando quando eu era pequeno, levando os clubes para fazer teste, para treinar. Então, só gratidão por eles também. Porque nesses momentos, né, Jean, passa um filme na cabeça, né, assim, depois que você profissionaliza, que o sonho está realizado, porque querendo ou não, o jogador, ele pode se profissionalizar na segunda, na terceira divisão do Campeonato Carioca ou de qualquer outro estado. Mas você imagina a quantidade de garotos que tentaram e não conseguiram, né? Que não chegaram. Ainda mais no Brasil, né, cara? No Brasil, qualquer divisão é nivelada. Você pode, o cara, o próprio Carlinhos, sair do Campeonato Carioca e disputar o Campeonato Brasileiro, como o Lerê também aconteceu, o Jean do Botafogo, que estava disputando o Brasileirão da Machada e agora está no Botafogo. Então, tipo, no Brasil tem um montão de talento, como ele pode estar na Série C, Carioca ou vice-versa, né? Se você profissionalizou, a tua história muda a partir daí. É. E esses depoimentos, assim, eles acabam mexendo, né, com a pessoa, porque lembra, né, lá do infantil, juvenil, do perrengue. É. Passou tudo na cabeça do processo que você passou até chegar à benção. É verdade. E aí, o Jean, saindo um pouco do Arte Sul, que é um clube que eu tenho... Eu queria ver o Arte Sul na primeira divisão, cara, porque é um clube que eu já acompanho há alguns anos. Tem uma ótima estrutura. Tem uma ótima estrutura. Inclusive, aquele estádio deles ali, ele é palco, já foi palco, né, para jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, jogos de... categoria de base. O Vasco já mandou muitos jogos ali de Campeonato Brasileiro, sub-20. O Flamengo já jogou alguns jogos do Campeonato Carioca ali também, que é um estádio que não tem uma capacidade muito grande, né, aquele estádio principal deles, mas tem boas acomodações para a imprensa ali, para as cabines de imprensa, são legais. Aquela arquibancadazinha ali, né, dá para o gasto, mas o campo em si está sempre muito bem cuidado, sempre muito bem tratado. E, com certeza, a CBF e a Ferg, né, elas liberam o campo sabendo que... conhecedores já da estrutura do Arte Sul, né? Eu me lembro... Eu sempre tenho uma qualidade boa do campo, eu nunca vi, desde que eu joguei lá até agora, eu nunca vi o campo do Arte Sul ruim, né? Na minha época, ele era até mais fofo, ele era pesado, agora o Vasco assumiu lá com as categorias de base e está melhor ainda, né? Tama mais baixa, bola correndo mais. Eu me lembro que no Arte Sul tinha um post gigante do falecido alemão, aquele que faleceu, né, na época do Palmeiras, eu acho que ele foi revelado pelo Arte Sul, ele foi revelado pelo Arte Sul, depois foi vendido lá para fora que entrou dinheiro para caramba nos cofres do clube, né, do Arte Sul pela venda. É, eu sempre falava um duro lá, sempre falava do Alemão, eu não lembro o ano em si, mas ele foi vendido e o clube foi bem ressacido por isso. É, eu acredito que tenha sido aí em 2005, por aí, 2005, por aí, 2004, 2005, por aí, nessa época aí. Eu, fui ao enterro dele, eu acho que ele faleceu em 2007, 2006, eu não lembro também, mas eu fui ao enterro dele e, enfim, muito triste tudo que aconteceu com ele, né? Tem mais uma mensagem aqui do Cristiano, ele botou aqui, é muito bom ver o seu sucesso, parabéns, professor, teu fã aí. É, agora, agora, conta um pouquinho aí, meu querido Jean, desse teu, desse teu projeto, você tem um projeto que você falou lá em Mesquita, na Chatuba? É, na Chatuba. Fala aí, como é que... Eu sou nascido e criado na Chatuba, né? E eu moro ali no Campo do 15, a rua do... Agora que eu moro trabalha lá e meus pais, Eu me casei, eu me mudei, mas continuo morando na Chatuba. Então, eu sempre fui na Cinecreda ali, jogando bola ali no campo e ali é um lugar complicado, né? Por ter um ambiente perigoso, e tal, Chatuba. Então, eu sempre tive isso já no meu coração. Quando eu crescer, essas coisas, personalizar, eu ia ter um projeto. aí eu me formei em Educação Física no ano 2021 e comecei esse projeto lá sem a ajuda de ninguém. Aí, passou um ano e consegui a ajuda da Prefeitura. Agora, eu sou fechado com a Prefeitura para que a gente possa fazer um bom trabalho dentro do Campo do 15 com jovens de 7, a criança de 7 e jovens de até 15 anos, certo? Tirar as crianças da rua e tal. E não... esse projeto, a minha parte é do futebol, né? Mas ali fora do campo, no circo, onde a Prefeitura também conhece, tem aula de circo, tem aula de dança, jiu-jitsu, torno, boxe. Então, é um trabalho lindo que a Prefeitura tem feito, né? E também comigo, através do campo, onde eu deixo o meu amigo lá, Júlio, que é formado com o curso de futebol, essas coisas, Tudo. Para tirar essas crianças da rua, né? Para colocar, alertar eles que eles têm um futuro melhor, né? Que eles podem alcançar coisas melhores. Assim como eu saí dali, nessa casa ali, com toda a dificuldade, eu consegui vencer, eles também possam vencer, né? Eles possam olhar para frente e ver que Deus tem alguma coisa boa para eles, que Deus tem o melhor. Eles possam entender isso. Legal. Como é que é o nome do projeto? Meninos do 15. Meninos do 15? Isso, Meninos do 15 é o nome do projeto. Mas você tem meninas lá também? Tem futebol feminino? Então, chegou aí a duas meninas só, né? Mas por ter poucas, elas acabaram saindo e continuaram fazendo outra atividade no circo, né? Mas não se desvibularam do projeto. Elas saíram do futebol, mas continuam fazendo outra coisa. Muito legal. futebol, no momento, não tem. Inclusive, hoje, no Globo Esporte, passou uma matéria com um grande amigo meu, Alexandre Alvim, que tem um projeto social também, assim, né? Escolinha de futebol, eu acho que é ATR, o nome da escolinha dele lá. E ele é um dos diretores lá e passou no Globo Esporte exatamente toda essa questão que você falou aí, cara. e um dos treinadores lá do futebol é o Zoca, esse rapaz, o Zoca, em Anchieta. Ele foi jogador do Vasco, chegou a ser profissional, jogou na Seleção Brasileira de base, enfim, é um cara que tem uma história dentro do futebol. E ele falou exatamente sobre isso, sobre essa questão da cidadania. Ele falou, a gente espera que todo mundo seja jogador de futebol, tenha sucesso e tal, mas a gente sabe que o funil tem a boca larga e a saída estreita. É todo mundo que vai chegar. Mas eu acho que o mais importante, Jean, é transformar, principalmente essas crianças jovens de comunidade, transformar em cidadão, dar realmente dignidade que sejam pessoas do bem, pessoas honestas, ocupar a cabeça, como você falou, não é só futebol, tem circo, tem outras coisas lá. eu acho que isso é o mais importante e eu tenho certeza que esse é o teu propósito. Claro, o mais importante é a criança, ela crescer sabendo que ela tem que ser uma pessoa melhor, que ela tem que ter um futuro. Não importa se ela vai ser jogadora de futebol, se vai ser médico, o importante é ela ter um objetivo na vida, não é ficar vagando pela rua russo, mente vazia, aí acaba indo para caminhos errados. então, quanto mais importante eles ocuparem a mente com coisas boas, tenho certeza que eles terão um futuro melhor. Isso que a gente sempre passa para eles. O projeto tem alguma mídia, tem página no Instagram, no Facebook ou não? Então, tem a prefeitura que usa, entendeu? A prefeitura que usa para divulgar essas coisas. Hoje mesmo no estado, do WhatsApp, eu postei o vídeo que a matemática está aberta a partir do dia 12 de abril, se não me engano. qualquer pai que estiver assistindo pode ir lá e matricular seu filho. Várias necessidades, só ir lá e se matricular. De 7 a? 7 a 15 anos. De 7 a 15 anos. E um outro detalhe também, não sei se você sabe, se você não sabe eu vou falar agora, eu sou locutor, eu sou narrador de futebol. e embora não esteja exercendo atualmente, eu faço algumas narrações, principalmente quando são jogos finais de um evento muito bacana. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei apaixonado. E aí, para mim, hoje, é muito mais interessante estar nesse projeto, estar envolvido com esse projeto, do que, de repente, estar numa emissora. como eu trabalhei 10 anos numa emissora de rádio, fui muito feliz, foi muito legal. Mas, eu estou falando da, você já deve ter ouvido falar, evidentemente, da Baixada Fluminense, só que já ganhou o Rio de Janeiro todo, que é a Copa Sino. Então, o Flávio Sino é um grande amigo, tricolor doente, tricolor roxo, eu não conheço um tricolor mais roxo do que aquele cara, ele vai em todos os jogos com Fluminense. No começo de jogar na Lua, ele vai. Ele tem um projeto, eu já narrei jogo de sub-7, sub-8, e é muito legal, muito legal, muito legal, porque como você bem disse aí, a questão do seu projeto, é tirar essa molecada da rua, colocar a criança na prática de um esporte, sabendo que o mais importante ali, naquele momento, é o congraçamento, a confraternização, porque, às vezes, os pais confundem, você vê a criança lá sub-9, sub-10, o pai, ah, fulano, não sei o que, vai, aí não. É, é, sempre tem um mais exaltado, né, mas, o que me deu mais prazer em fazer as transmissões lá da Copa Sino, porque ele faz transmissões para o canal no YouTube, para a página no Facebook, e o negócio foi ganhando corpo, porque ele começou com o futsal, depois já, ele, cara, Pedro já jogou Copa Sino, Gerson do Flamengo, Sassá, Ed Botafogo, um monte de gente boa, o Bill do Novo Iguaçu, jogou muita Copa Sino, inclusive eu já na Rei Jogo do Bill lá, na Copa Sino, então, o Pedro Gerson não, eu não, Bruno Guimarães, da Seleção Brasileira, já jogou Copa Sino, e é legal que ele faz uma festa no final do ano, chama os melhores do ano, lá na Lulound, lá em Novo Iguaçu, chama a molecada, sabe, aí todo mundo interage, o evento fica lotado, e é muito legal, e mais legal que todo mundo, todo mundo sempre manda vídeo, né, o Pedro manda vídeo, o, o, enfim, todo mundo que já jogou Copa Sino, manda vídeo, e o projeto é muito legal, como eu te falei, e é muito concorrido, muito concorrido, cara, às vezes tem competições lá que, não, não, não tem só projetos, tem equipes federadas também, né, que manda lá o, o time B, às vezes, porque o time A está disputando, lá o Carioca e tal, mas ele manda o time B, então você tem vários, eu já narrei final de Sub-17 de Copa Sino, entre, por exemplo, Arti Sul e Pavonense, sabe, Duque de Caxias e Campo Grande, no Sub-13, eu lembro, América e Colégio, no Sub-11, então, é muito legal esse trabalho, é muito, muito, dignifica, né, e com certeza, como eu disse, dá essa, essa cidadania para essa molecada. Ó, tem mais uma mensagem aqui para você, o Alexandro Branco, Deus abençoe você sempre, meu afilhado. Amém, amém, abraço, meu Alexandro Padrinho, abraço, e amém, fica com Deus. Legal. Bom, voltando aqui na tua carreira, você sabe? Oi? Família está presente, família está presente. Ah, legal, então, já vou pedir o pessoal que está aí, que está acompanhando o nosso bate-papo aqui, já se inscreve aí no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, aqui, 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 ó, clica ali, se inscreve, deixa o like, deixa o joinha aí e tal, para essa live ir para mais pessoas, para o YouTube fazer o algoritmo, você tem que ter bastante like, bastante comentários, enfim, para a gente mandar bem nesse bate-papo aqui. E aí, o Jean, você sai do Artesul, e vai para o Serrano, o Serrano que, em 1900 e bolinha, ele, acho que, eu não lembro se carimbou a faixa do Flamengo, ou se eliminou o Flamengo, mas você deve ter ouvido essa história lá, de Petrópolis. Já, se eu não me engano, eu posso estar errado no ano, não sei se foi em 1985, mas o Serrano ganhou o Flamengo, lá no Rote de Marote, de 2x1, se eu não me engano, acho que foi 2x1. O Serrano, teve times assim, quando disputou a primeira divisão, eu lembro, o Acácio, o goleiro, jogou no Serrano, que fez história no Vasco, disputou a Copa do Mundo em 90, o Acácio, foi de Serrano, enfim, o Serrano sempre teve, tem um grande amigo meu, dois grandes amigos, agora o Alain, está na Estônia, está como treinador lá, e o Alex, o irmão dele, jogador de verdade, Alex Arruda, eles foram diretores, eles foram não, o Alex foi diretor no Serrano, agora ele está no Veracruz, e ele, olha, pelo que eu acompanhei de longe, ele fez, assim, o campo, deu uma melhorada substancial lá, não sei se foi na época que você jogou lá, mas... eu joguei na época que o Alex era o diretor, né, e através dele, a gente conseguiu acesso para a B1, tivemos acesso para a B1, e a gente foi vice-campeão da B2, e através daí, na época, era ele e o Dudu Monsanto, que geria o clube, agora eu acho que o Alex está no Veracruz, e agora quem gere é o Interfoot, então deu uma melhorada, deu um patamar, mas eles que começaram, esse projeto de alavancada do Serrano de volta, com uma Série A, hoje eles estão numa A2, mas creio que mais para frente, conseguiu acerto com a Série A. Legal, legal também que acabou, muita coisa obscura que acontecia na festa, eu lembro que uns anos atrás, o time subia, daqui a pouco eles inventavam uma seletiva, não, não, vai subir não, vai jogar uma seletiva, vai jogar contra o último lá da primeira divisão, não sei o que, foi meio que por isso que o Zico acabou com o profissional do CFZ, porque o Zico tinha um investimento, tinha toda uma estrutura e tal, e aí bateu na trave umas três vezes, no campo ganhava, mas tinha um desenrolar, uma história desenrolava ali no... às vezes o dirigente se programava para subir em cinco anos de projeto, mas ele tem que comunicar perto, porque eles faziam uma seletiva lá que fazia subir oito, e quando colocava só no para subir, antigamente eram dois, então caiu dois e subia dois, agora sobe um e já está. hoje tem o YouTube que transmite, teve o Ferdi que transmite os jogos dessas divisões menores, A2, B1, B2, enfim, está um pouco mais organizado, vamos dizer assim, infelizmente financeiramente ele é muito deficitário, parece que esse campeonato carioca agora não vai premiar financeiramente o campeão com nada, o cara vai ganhar o troféu e o copo d'água, é uma loucura, porque para você colocar um time em campo, eu e você, vamos lá, vamos montar um time, vamos, a gente vai botar o time em campo, para botar um time em campo, pelo que eu fiquei sabendo que um amigo meu passou, é 300 mil reais, para você profissionalizar um time, começar lá na quinta divisão, na Várzea, infelizmente a quinta divisão é bem complicado, mas 300 mil, para quê? Então a gente às vezes vê também, os clubes se licenciando, muito em razão de não ter esse aporte de quem deveria ter, porque esse dinheiro vai para algum lugar, e não tem um retorno. Se não me engano, acho que o Goitacais e o Barra da Tchuca pediram licença, para não jogar agora, por conta disso mesmo, dos gastos que a FESG proporciona, os altos gastos que os clubes têm, e não tem um retorno à altura. É, verdade. O Solmeir mandou mais uma mensagem aqui, seus alunos se espelham em você, olha que legal, isso é gratificante, né, Gê? Eles sempre mandam mensagem, às vezes minha mãe passa na rua, eles ficam perguntando, quando que eu vou voltar, e tal, eu falo, não, a gente não vai voltar agora não, tô de mal, tu já tá há seis, cinco ou seis meses na Jamaica? Cara, cheguei aqui em agosto. Caramba, agosto. É verdade, porque eu já sabia que você tinha chegado, aí a gente ficou naquela resenha, né, de, pô, e a foto, para fazer o post e tal, tu não, segura, não sei o que e tal, aí acho que demorou um pouquinho, né? Tô aqui, demorou um pouco, tô aqui há oito meses. Oito meses. Eu soube que você tinha ido para a Jamaica através de um amigo também que eu não conheço pessoalmente, conheço só virtualmente, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, parece que o seu pai, se eu não me engano, o seu pai mandou uma mensagem para uma live que ele estava fazendo, que é o Dalmir Cândido, e aí ele falou, ah, fulano, não sei se era seu pai, seu tio, algum familiar seu, e aí ele falou, cadê o Jean, o Jean está onde? Aí ele falou, ah, o Jean, aí ele botou o amigo, Jean, ele foi para a Jamaica, e aí foi exatamente nessa época, no ano passado, que você tinha ido para a Jamaica. É, o Dalmir Cândido também já participou do programa dele, quando eu estava na Nova Cidade, e aí ele é amigo do meu pai, né, sempre conversando com o meu pai lá em Mesquita, então meu pai comunicou com ele, aí ele veio para o meu pai, aqui ó, tem uma mensagem aqui, da Samanta Rios, ela botou o seguinte, primo, você é gigante, pô, gigante? Tem 1,70m, estou brincando, é gigante mesmo, temos muito orgulho de você, brilha muito, beijos da Samanta, e da tia Lauriene, olha que legal, cara, isso é um combustível muito legal, muito importante, É, primo, minha tia, família, cara, eu acho que a família, ela é base de tudo, você pode ter problemas, ou não, com a sua família, mas você jamais pode deixá-la de abandoná-la, algum parexio, então, só gratidão pelas palavras, por estar participando da aula. agora, já que você falou em família, eu acho que assim, a minha vitória não é só minha, ela é a vitória da minha família. A gente está com um delayzinho, de vez em quando, dá uma travada, mas a gente vai desenrolar. Já que você falou em família, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, que eu tenho muitos amigos, muitos grandes amigos, graças a Deus, aí no meio da bola, e eu tenho um amigo, que eu não vou falar quem é, o nome dele, ele falou o seguinte, infelizmente, infelizmente, a bola você não consegue fazer muitos amigos, ele falou, cara, eu conto nos dedos de uma das mãos, os amigos de verdade que eu tenho, é, é no futebol, inclusive ele contou uma passagem, que eu também não vou falar quem é o jogador, não vem ao caso, é só, só vou dar o nome do milagre, não vou dar o nome do Santos, dos Santos, que ele falou que acertou com um time, um time que inclusive é a primeira divisão, na época, ele já até parou esse jogador, e, tinha um companheiro dele, né, que tinha jogado com ele num clube anterior, que era um clube menor, né, de menor investimento, e aí ele, deu uma alavancada na carreira, foi para um time da primeira divisão, um time forte, brasileiro, e aí, é, o cara vivia ligando para ele, mandando mensagem e tal, na época, e aí ele falou, indicou o jogador, né, o amigo, e aí, cara, o amigo foi, eles jogaram juntos lá nesse clube, e o amigo arrebentou, virou artilheiro lá, depois foi para um outro clube, e aí ele falou para mim, Roberto, você acredita que ele não me atende mais, manda mensagem, ele não responde, mas está tudo bem, a minha parte eu fiz, eu estou tranquilo, sei do, sei do, né, da minha consciência, faria, faria novamente, porque é fazer o bem, então, assim, o Jean, você também, compactou dessa, dessa mesma, dessa mesma, mentalidade, assim, que é difícil, né, realmente, o futebol é um meio complicado, é, meio complicado, né, o futebol, acho que é mais difícil, eu acho que isso é, não só no futebol, né, em toda área profissional, nem todo mundo, né, como você é, isso vai muito, muito pela ingratidão da pessoa, né, por exemplo, essa situação desse rapaz, foi mais ingratidão dele, né, poderia ser grato pelo cara, pela oportunidade que o cara abriu a porta para ele, né, isso vai muito do caráter da pessoa, mas eu acho que no futebol, a ideia é mais, mais difícil, porque nem todo mundo quer que você vença, né, às vezes o teu próprio companheiro de time, ele quer que o time vença, mas que não seja com o teu gol, ou que você não jogue bem, é, tem muitas dessas coisas, então você tem que saber lidar, você tem que ser o máximo profissional possível, né, e é como você, como ele falou, né, dá para contar no dedo, quem são os amigos realmente do futebol. Verdade, e aí, essa questão da família, ela é importante, porque família é família, né, família vai estar sempre pai, mãe, vai estar sempre com você ali, aja, aja o que aja, como dizia o outro, aja o que houver, a família vai estar sempre do teu lado, te apoiando, te botando para cima, eu acho que momentos difíceis também, são momentos que o jogador tem, tem contusão, né, às vezes o jogador tem contusão, e fica muito tempo fora aí, fica se questionando, pô, será que eu vou voltar, será que eu vou voltar em alto nível, será que eu vou voltar jogando da mesma forma que eu estava anteriormente, você já teve alguma contusão, assim, séria, ou já? no Belford Rocha eu tive uma torção, muito profissional, né, uma torção leve, não caturei nada, graças a Deus, mas, acabei ficando, se eu não me engano, duas vezes fora, perdi o, perdi o, perdi o, e assim, a minha esposa sempre do, do, do meu lado, da minha esposa, meus pais, é, aí eu fui voltando aos poucos, quando eu voltei, eu também voltei bem, né, mas graças a Deus eu não fiquei tão tempo fora, né, não foi uma lesão tão grave, então graças a Deus eu nunca passei. Entendi, não é picotadinha no final, mas eu entendi, é, tem mais uma mensagem aqui pra você, Leandro Galo, fala aí meu sobrinho, família está ligada em você, forte abraço, Leandro Galo. Meu tio, valeu, valeu, abração, estamos juntos. Você tem algum, você tem algum parente, jogador ou, Jean, só você que é profissional? Só eu. Caramba, que resposta, hein? É, muita resposta, né? É verdade, mas você é um ótimo jogador, cara. É, vamos lá, cara, eu estou, desculpa aí o pessoal que eu estou tossindo, eu falei pro Jean, fora, antes da gente começar, que hoje eu não amanheci legal, garganta, tá, muito boa, eu estou tossindo, daqui a pouco eu vou procurar um limão com mel pra tomar. É, verdade. Jean, aí você, do Serrano, você vai pro Nova Cidade, né? Volta pra Baixada Fluminense, e eu vou te confidenciar uma coisa, Nova Cidade é um dos meus times de coração, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar do meu time, até porque no Instagram, o Instagram, na verdade, não é meu, o Instagram é do blog do Roberto Silva, então você não vai ver nada pessoal ali, você não vai ver nada meu ali, pessoal, mas eu tenho o Facebook meu, eu tenho a página lá do blog do Roberto Silva, eu tenho a minha, enfim, a minha página lá de pessoal, então quem entrar lá no meu Facebook vai ver o meu time de coração, porque tem foto lá, minha, né? Porque como um profissional de imprensa, eu tenho que saber separar, embora, Jean, eu, na minha infância, adolescência, eu era um torcedor ferrém de arquibancada, eu não perdi um jogo do meu time, e é, cara, loucura, e aí eu entro pra imprensa, em 2005 eu entro pra imprensa, e inicialmente, eu nem entro como repórter, eu entro como comentarista, então eu não ia pro campo, depois que eu comecei a fazer reportagem, eu ia pro campo, cara, eu imaginava assim, ó, se o jogador adversário estiver entrando, e ele goleiro, ele tocar, e a bola tiver, eu pula ali, a placa, vou lá e tiro, que eu ficava atrás do gol, cara, assim, não passou nem perto disso, sabe, eu lembro de uma passagem, um jogo Flamengo e Botafogo, uma decisão de Carioca, que teve, o Flamengo foi campeão três vezes, acho que sete, 2007, 2008, 2009, então foi um desses anos, que o Botafogo fez o primeiro gol, e eu tava atrás do gol, do goleiro Bruno, na época era do goleiro do Flamengo, e eu não me lembro, eu acho que foi o Lúcio Flávio, meio campo lá, ele, ele tira a força da bola, dá uma alçada na bola, a bola quica, e passa por cima do ombro do Bruno, assim, gol do Botafogo, com aquele gol, o Botafogo tava sendo campeão, e aí, na narração de rádio, em todo aquele processo de rádio, o narrador, não sei o que, aí ele chama o repórter, e fala, o detalhe do gol, Roberto Silva, cara, quem ouviu, quem ouvisse ali, jamais ia dizer que eu era Flamengo, que eu sou Flamengo, acabei não falando, mas falei, que eu sou Flamengo, parecia que eu era Botafogo, porque eu sempre soube, e sempre tive o respeito, pautado na minha carreira, sabe, acho que o respeito, a dignidade do seu trabalho, ela tá acima de qualquer coisa, então, a gente tinha uma audiência muito boa, eu tinha, porque não existe mais, a emissora, a equipe, da emissora, a gente tinha uma audiência muito grande, eu tinha que respeitar todo mundo, sabe, quando era um time de fora do Rio, você até dava uma amenizada no Campeonato Brasileiro e tal, o gol do fulano, a falha do goleiro e tal, mas quando era um clássico, assim, regional, você tinha que dar ênfase também, né, independente, Flamengo e VAR, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, tem que ser profissional, tem jeito, com certeza, e aí, falando nisso, um dos meus times de coração é o Nova Cidade, cara, o Nova Cidade, ele me homenageou, depois eu vou te mandar a foto lá no Instagram, te mando lá no direct, uma foto que eu fui homenageado nos 30 anos da conquista do título carioca de 88, eu ganhei um diploma, eu tenho diploma de torcedor até hoje, e eles homenagearam todos os jogadores, né, todos os jogadores que se predispuseram por N motivos, tinha jogador que estava fora do Rio e não pôde ir, jogador às vezes está com problema de saúde, uma série de situações, mas tinham muitos jogadores lá, foi no Nilópolis Square, foi lá naquele shoppingzinho que tem ali em Nilópolis, e foi muito legal, foi uma iniciativa do Jorge Eloy e do assessor de imprensa, que na época era meu grande amigo, o Emerson Pereira, e foi muito legal, eu contribuí com alguns, com alguns adereços lá, eu tenho até hoje ingressos dos jogos do Nova Cidade de 88, olha que loucura, eu comecei a acompanhar, o meu pai se separou da minha mãe, o meu pai se separou da minha mãe, e em 1988 eu fui morar com meu pai, e meu pai morava na rua Rui Barbosa, em Nova Cidade, que você vai direto nela, você sai no campo, e aí, o Nova Cidade, no primeiro turno de 88, tomou um montão de sapatada lá, e ficou em último lugar no primeiro turno, e aí no segundo turno, logo no início ele ganha a primeira, acho que ganha a primeira do campeonato, ganhou do Mesquita e tal, aí teve um jogo em casa, foi no Lousadance, depois teve um jogo em casa contra o Serrano de Petrópolis, o Serrano tinha um timaço, e o Nova Cidade ganhou de 1 a 0, cara, a partir dali, eu comecei a acompanhar o Nova Cidade no segundo turno, em todos os jogos, no Campo do Olaria, na Ilha, na Portuguesa, no Caio Martins, que foram os jogos da, do quadrangular final, que foi Nova Cidade, Nova Cidade, Campo Grande, São Cristóvão e Olaria, foram quatro times, e o Nova Cidade foi campeão, então eu sempre brinco, né, com o pessoal, e eu falo o seguinte, eu sou Nova Cidade desde a época de Vassil, da Costa Everal, do Malaquias e Alvinho, Trigo, Noronha e Dê, Zé Carlos, Zé Beridadilo, que era o time, né, ela é de forma, acho que elas são iguais, igual aquela do Flamengo de 81, do Vasco de 97, todo mundo sabe, mas a do Nova Cidade de 88, acho que só eu sei, e aí você foi jogar, eu tive, ó, eu tive no último jogo que eu assisti do Nova Cidade, se eu não me engano, foi em 2020, lá no estádio, né, porque agora você pode assistir no YouTube aí, no TV Fé, mas lá no estádio, eu fui no jogo, contra o América, que o Luizinho passou mal e faleceu depois, eu estava lá, o Nova Cidade perdeu um pênalti lá, o jogador lá, acho que era o capitão, não lembro o nome dele, Napul, pô, ele perdeu um pênalti, cara, e o América, acho que deu de 3 a 0, mas quando ele perdeu o pênalti, estava 1 a 0 ainda, e enfim, nada deu certo, acabou, se não me engano, acabou o primeiro tempo, 1 a 0, aí o treinador faz a mudança, ele vai para cima e acaba sofrendo o pênalti, aí ele acaba perdendo o pênalti, passa 5 minutos, 10 minutos, o América faz 2, depois faz 3, e o lado do jogo, só que o Luizinho, ele passa mal no momento do pênalti, aí o jogo fica parado, eu tenho vídeo, eu filmei, eu fiz um vídeo no celular, você não imagina que ele vai falecer, mas aí infelizmente, eu filmei ele sendo colocado na ambulância, foi instintivo assim, eu peguei, enfim, eu fiquei até na cabine lá da Gama Esportiva, que o Christian Gama lá, meu amigo, ele me chamou, ele me viu lá, eu estava lá que bancada quietinha, ele me viu, eu pego para cá, sobe aí, eu fiquei lá com eles lá, dando uma palhinha também, aqui ó, tem uma pergunta aqui, do Cristiano Júnior, Jean, está eu e o André aqui, e ele falou o seguinte, ele está perguntando, que dia vai ser o teste do Belfort Roxo? Boa pergunta, é, você está na Jamaica Matemão, eu também preciso saber, porque eu não sei, eu perguntei, eu respondendo ao André e ao Júnior, eu já falei com vocês, perguntei ao Marquinhos, que eu sou o Pedro do Belfort Roxo, e no momento, não abriu ainda o teste, para a categoria de vocês, então, quando abrir, ele vai me mandar, e vocês, que não vão poder fazer o teste. Ah, respondido aí, Júnior e o André, tem uma mensagem aqui, do Nicardo Media House, my brother, meu irmão, esse aí também é um jornalista jamaicano, que mora nos Estados Unidos, desde que eu cheguei aqui, eu e os outros brasileiros, a gente chegou aqui na Jamaica, ele tem acompanhado a gente, os jamaicanos, ele tem um carinho enorme pelo brasileiro, então, esse daí é um dos amigos que a gente formou aqui, que a gente conheceu aqui na Jamaica, que está acompanhando a gente. Agora, Jean, vou fazer uma surpresa para você, está me ouvindo bem? Vou tentar aqui fazer uma surpresa para você, a gente vai colocar aqui, os momentos do Jean, jogando, claro, vou colocar aqui os momentos do Jean, jogando principalmente, esse, é o último vídeo, do Jean, vídeo 2022, o Jean, principalmente os jogos pelo Belford Roxo, não é, Jean? Isso, isso, foi a temporada pelo Belford Roxo, onde eu pude fazer nove gols, e ter oito assistências, a vida é o que eu perdi, e um acesso. Cara, esse gol aí, sem dúvida nenhuma, ele é o gol mais bonito da sua carreira, não tem nem dúvida. Com certeza, eu vejo esse gol, eu me arrepio em todo. Normalmente, uma bicicleta é um gol, é gol de uma plasticidade incrível, eu fiz uma enquete agora, mês passado, em fevereiro, sobre o gol mais bonito, marcado por um brasileiro no exterior, e os dois gols que concorreram, foram de bicicleta, do Tiago Trindade, lá na Finlândia, e do... Oi? Eu acompanhei no Instagram. É, o do Bissoli, que fez lá na Tailândia, o Bissoli nesse dia fez quatro gols, e um deles foi de bicicleta, foi lindo. E aí o Bissoli ganhou, na votação lá, ele ganhou do... do... do Tiago. Uma pena que o Tiago não ganhou, porque foi um golaço. Vai narrando aí. Isso aí é... esse gol contra o Goitacás. Goitacás. Esse gol é importante, porque foi a minha volta da lesão. Eu voltei de lesão, e esse foi o meu primeiro jogo como titular, e eu acabo com o gol, então foi... foi especial para mim também, o gol que está marcado. Estava dois meses sem atuar, acabo retornando e... ia fazendo o gol. Como é que é o esquema do Belfor Roxo lá, o Jean? Ele tem apoio do poder público, é time de empresário igual o Nova Iguaçu, o Arte Sul? De empresário é que eu digo assim, é um clube empresa, vamos dizer assim, porque o Nova Iguaçu e o Arte Sul, eles têm estruturas parecidas. Quem gerenciou? Quem gerenciou o clube é o Reginaldo Gomes e o seu filho, né? São vereadores de Belfor Roxo. Eles tinham um pequeno apoio da Prefeitura, mas que no último ano se descampurou, né? Eles não chegaram no acordo, mas são apenas os dois que administram o clube e administram muito bem, né? Não deixaram atrasar nada. Eu não tenho que falar mal do Belfor Roxo. Quando eu estive lá, eles me pagaram o que me custeiro, né? Tudo que foi combinado, eles sempre chegaram juntos. Então, são apenas os dois que gerem o clube e como eu falei, eles gerem, assim, né? Na minha opinião, muito bem. Já nesse vídeo aí, você está como meio atacante, né? Você joga de 10 ali, mas eu lembro que no Arte Sul, logo no início, você chegou a jogar de 8 ali, um segundo volante, né? Um homem mais preocupado com a marcação. Qual é a posição que você se sente mais à vontade? Qual é a posição que você acha que rende mais? um pouco mais recuado ali com o segundo volante ou chegando na frente, fazendo aquela ponta de lança ali, né? Então, né? Na época do Arte Sul, a gente jogava no 4-4-2, né? No profissional com o Sila, eu era o 8. Eu era o 8, né? Era nós 4 ali na frente, eu de 8, o Adrianinho jogou o americano, Serrano de 10, o ataque de Toca e Luiz Felipe. Então, era um 4-4-2. Eu pisava na área, mas também começava a jogada e a transição com o ataque, né? Eu, hoje em dia, estou jogando de 8 de novo, né? Aqui na Jamaica, estou jogando de 8 de novo, segundo nome de meio campo. Mas na construção, por trás, pisando um pouco na área, né? Não estou pisando como eu estava aí no Belford Roxo. Eu acho que o meu melhor momento foi de 10 aí no Belford Roxo, com o Diego. Eu estava mais solto, pisando na área, eu caia na ponta esquerda, na ponta direita. Mas eu não... Eu me sinto mais à vontade de 10. Mas, hoje em dia, eu estou aqui na Jamaica, eu estou adaptado a jogar de 8, né? O Adrian, o treinador, ele me auxiliou muito quanto a isso ali. A marcação, essas coisas, o posicionamento. Eu acho que é mais uma... Mais uma posição só tem a acrescentar, né? O jogador, hoje, ele tem que ter duas ou três posições. Então, eu já joguei de ponta, 10 é a minha posição oficial, mas agora, jogando de 8, eu tenho a vontade de adaptar. Foi legal. O Belford Roxo foi o clube que você mais... Que você sentiu, assim, que teve o melhor momento da carreira? Ou não? Você teve um momento, assim, que você falou, caramba, eu sou o cara, sou o brabo. Cara, teve no... Artesum 2014, eu fui o melhor da competição, tanto que o Botafogo, na época, me pediu emprestado para jogar o Sub-20. Eu cheguei aí, treinado em semanas, mas o Artesum voltou, pediu para me voltar e para me renovar o contrato, né? E eu acabei renovando, fiquei pelo Artesum mais tempo, então, não fui o Sub-20 do Artesum. Mas, no ano de 2014, o Artesum foi um ano muito bom também, que eu fui muito bem, tive bastante gols. Só que esse do Belford Roxo, eu fiz mais gols, mais assistência. Todo jogo, eu participava de gols, de assistência, fui mais decisivo, e também fomos colados com o título. Então, eu fico com esses dois anos, de 2014, assim que eu subi profissional, por 2018 e 2019, e depois no Belford Roxo 2022. Legal. Vamos falar aqui agora um pouquinho de Jamaica, né? Você chega a Jamaica, né? Você chega a Jamaica vindo do Guaporé. Como é que surgiu a Jamaica para você? E aqui, o William mandou mais uma resenha aqui. ó, opa, eu estava lá, hein? Te aturando há dois anos. É o William goleiro. O Vaso, ameçoado. Ele jogou com você em outro clube, né? É, jogou comigo no Belford Roxo. Então, nós estamos, se eu não me engano, indo para o terceiro ano juntos. Esse cara aí sabe onde eu bato o pênalti, onde eu bato a falta. Estou melhorando a cada dia mais por ele, que eu tenho que ir mudando, né? Porque o cara já me conhece, já sabe o que eu vou fazer. sabe a hora que eu acordo, a hora que eu durmo. Então, tem que ir mudando. É, agora vamos falar um pouquinho aqui da Jamaica, né? Jamaica é um país ali do Caribe, da América Central, tem 2 milhões e 800 mil habitantes no último censo. Você joga no Montego Bay United FC, que é da cidade de Montego Bay, que tem 83 mil habitantes. é a quinta cidade mais populosa do país. Lembra como é que eu fiz o dever de casa direitinho? É. E a capital é Kingston, né? Isso, a capital é Jamaica. Você está muito distante da capital? 2 horas e 50, 3 horas. 3 horas, praticamente. Você mora numa casa, ou você mora em alojamento, no clube, alguma coisa assim? Eu moro na casa. Você com a sua família, ou você com os outros brasileiros? Não, eu... Eu, mas dois brasileiros, dois de Trinidad, Trinidad Tobago, e um de Santa Lúcia. Somos seis atletas estrangeiros. É, hoje só tem você, o Lucas, né? Lucas Meicampo. Lucas Meicampo. E o William Goleiro. O William Goleiro. O Hudson tinha ido, acho que não ficou, né? O Hudson veio, mas acabou voltando, retornando. Ah, lá. O Hudson é meu... O Hudson é meu conterrâneo também, né? Isso. Queria de queimadas. É, gente boa demais. Aí, deixa eu te falar, você... Como é que surgiu esse negócio de Jamaica, cara? Então, eu estava no Guaporé, disputando a previsão do estadual de Rondônia, né? Aí, o Diego, que foi meu treinador do Golfo Rocha, que ligou, dizendo que tinha surgido uma oportunidade boa, que o treinador, o Neide, que é o meu treinador aqui no Monteigo B, tinha gostado do futebol, e que ele entrou em contato comigo, que ele estava interessado de me levar para Jamaica. E foi assim que surgiu o convite dele. Eu aceitei, e graças a Deus e graças a ele, que foi aqui podendo ajudar o time a chegar nos seus objetivos. É, você já falou que é formado em Educação Física, porque eu acho que está mudando um pouco também, o Jean, esse perfil do jogador, né? Porque o jogador do meu tempo, lá dos anos 90, 80 não, porque eu era muito pequenininho, mas dos anos 90, a partir dos anos 2000 começa a mudar, o jogador está mais preocupado com os estudos, com os esclarecimentos, porque tinha muito jogador burrinho, né? Tinha muito jogador que só queria, só sabia que a bola era redonda e tal. Mas hoje vocês são, a grande maioria são jogadores aí, são pessoas esclarecidas, né? E hoje a internet também, né, cara? Ela está na palma da mão de quem quiser saber alguma coisa, você não precisa nem sair do lugar, você pega ali o telefone, pega o smartphone e tal, você tem todas as informações. Você tem todas as informações. O que eu sei, que o Montego Bay, ele conquistou quatro títulos nacionais, né? Ele não é o maior campeão, ele não é o maior campeão do país. Eu sei também que hoje, atualmente, na última convocação da seleção, só foram convocados três jogadores que jogam no país, o goleiro, o goleiro do Mount Plissom, um zagueiro do Cavalier, e um atacante do Emmett Gardens. E o seu sistema pontos corridos em três turnos, não é isso? Sistema de disputa? Sim. Então tem jogo pra caramba. Vocês jogaram hoje, né? Ou não? Não, a gente joga segunda-feira. Isso, segunda-feira já é a primeira, é verdade. Eu vi aqui... Três e meia em Kingston. Aí no Brasil é cinco e meia. A gente joga o ponto Raborville. Vocês estão em sétimo lugar na tabela, num total de doze, não é isso? Isso. E você marcou cinco gols no campeonato. Se classificam seis, né? Pra próxima fase. A gente está em sétimo, empatado em pontos, mas no saldo o Waterhouse está seis na nossa frente, se eu não me engano. Então faltam duas rodadas e a gente está na torcida aí pra que eles tropecem amanhã, né? Eles tropecem amanhã e pra que na segunda a gente possa ir pra vitória e ultrapassar eles no ponto e ir pra última rodada em casa com o tipo só dependendo da gente. E como é que é a relação da torcida? Ela é muito apaixonada, cobra de vocês? Porque tem países aí que às vezes eu faço umas lives e o cara fala rapaz, aqui se a gente perder de 10 a 0 o torcedor está matando palma, está rindo, não tem uma cobrança muito grande. Como é que é aí na Jamaica? Aqui é bem diferente do Brasil, né? No Brasil, se for jogar pelada você vai ter uma cobrança de alto nível, né? Como se fosse do Real Madrid. Aqui eles só batem palma, gritam quando é gol, mas quando a gente perde eles saem antes do estádio, né? Por exemplo, a gente faltou um jogo contra o Arte, um jogo duro, faltava três minutos pra acabar o jogo e eles já estavam saindo. Entendeu? Mas quando ganha é normal. Só aplaude e vai embora e estamos juntos no próximo jogo. Não é aquela torcida fanática do Brasil de cantar o tempo todo, de estar ali incentivando, de gritando, te cobrando, né? Então, é assim. Para o terceiro, deixa eu entender, para o terceiro turno só se classificam seis, já? Isso? Isso. Isso, se classificam seis. Os dois primeiros já vão direto pra semifinal, né? Aí os outros quatro, do quarto ao sexto, jogam as cordas finais entre si pra pegar os dois primeiros na sede. O nome oficial é Jamaica National Premier League? É isso? Isso. Jamaica Premier League. Legal, cara. Muito legal. Muito bacana. Quando eu postei o seu gol, eu postei o seu gol no Instagram, aí tem um amigo lá, o Lucas, ele me perguntou se era profissional. Eu falei, eu acredito que seja, né? Porque tem alguns países que mesmo você sendo profissional, o país adota um sistema semiprofissional, ou seja, você pode trabalhar de mecânico, advogado, professor, alguma outra atividade liberal, né? Mas na Jamaica, não. Eu falei pra ele, eu acredito que não, né? Acredito que seja tudo profissional lá. É profissional, sim. É profissional, sim, como você bem disse, tem jogadores das seleções e tal. É profissional. Legal. Agora, a gente tá chegando na reta final aí. Mais uma vez, pedi a rapaziada aí pra deixar o like aí, deixar o joinha, né? Aperta lá o joinha. Se puder se inscrever no canal, também vai dar uma moral danada aí. Eu queria saber o seguinte, seis meses, oito meses, você tá na Jamaica, você tá vindo no Vietnã, na Tailândia, não rolou, então você provavelmente passou pouco tempo lá. Mas, você vai contar uma historinha que aconteceu contigo. Uma historinha pitoresca, engraçada, embaraçosa. Vou te dar um tempo pra pensar aí, vou falando aqui. Porque normalmente, hoje, a gente... Porque na Jamaica, eu falo o que? Inglês, né? Fala inglês isso. Você fala inglês? Já falava? Não, bem pouco. Então, normalmente, a gente pega aí dificuldade, por exemplo, pô, tem uns países aí na Ásia que os caras falam, pô, é impossível aprender aqui o taiwanês, o chinês, o hongkonguês. E aí, você... Normalmente, as quebradas são ou de idioma ou de culinária ou de clima, né? Às vezes, já vi jogador falar assim, pô, cheguei no país com menos cinco e eu de camiseta lá. Você teve alguma situação assim que te envolveu pra você falando, nossa, que quebrado? Aqui, não tem que reclamar do tempo. É calor igual no Rio de Janeiro, né? Eu nem lembro da última vez que choveu. Então, e aqui a gente mora perto da praia também, então, olha isso. tô bem adaptado. Agora sim, eu acho engraçado, eu tive uma no Vietnã e tive outra aqui também. No Vietnã veio uma criança, tava eu e o William, o William é um zagueiro, que mora aí na Chantua também, jogou na redonda. Aí a gente tava, tá praça sentado, uma criança veio e pediu dinheiro pra ele, Em inglês, falou, money? Ei, money, money? Aí ele falou, no more, my name is William. Falou que o nome dele era William. Eu fui para ele, não, ela tá te pedindo dinheiro e tal. Então, fala pra ela, não tenho dinheiro não. E aqui na Jamaica, cara, foi a comida, né? Porque o treinador dele já tinha avisado pra gente que a comida era que estava, eles colocam bastante pimenta na comida. Só que eu tava com tanta fome que eu fui comer o café da manhã no clube, cara, a minha boca pegou fogo, a minha boca dos outros atentos pegou fogo. E aí a gente jogava água e a boca não parava de queimar. Eu peguei aqui pra jamaicão tudo é pimenta. Tudo é pimenta. É mesmo? Eu podia dizer uma história que eu tava com a casa. É, igual o México, né? Por exemplo. Ô, Jean, legal, muito interessante essa tua história. uma hora e sete, né? Pra gente finalizar, eu queria... Falando mais umas coisinhas sobre a jamaica, eu li que o críquete é o esporte preferido deles, né? Além do atletismo, da corrida de cavalo, futebol. Ou seja, esses três esportes, eles estão meio que em segundo plano. o esporte mais popular do país pelo que eu li é o críquete, né? Eu não sei nem exatamente o que é, não sei nem direito como é que é que joga. Eu vou, eu vou taco quando era... Taco, taco. Aqui na lata. É alguma coisa parecida com aquilo. Ah, tá. E um detalhe interessante também pra quem não lembra, a jamaica disputou o taco profissionalizante. A jamaica disputou a Copa de 98, inclusive ganhou um jogo do Japão de 2x1, né? naquela Copa, tomou uma sapatada da Argentina, tomou outra da Croácia e foi eliminado na primeira fase. Mas o cara que criou uma mentalidade competitiva, né? No futebol jamaicano, e isso aí o pessoal vai lembrar, foi o René Simões, né? Ele deu uma moralizada, ele afastou os jogadores que gostavam de queimar o fumo, que gostavam de farra, né? Porque a jamaica tem muita... A jamaica tem muita fama por isso, né? A jamaica é muito conhecida inclusive pelo Bob Marley, pelo... o Zé Bolt também, né? Que é jamaican, o atleta, né? Era fantástico, fenomenal. Mas você acha que a jamaica pode voltar a disputar uma Copa do Mundo um dia aí? Pelo que você vê de qualidade, de organização, de competitividade da liga? Então, eu acho que sim, né? Não é impossível, se eu não me engano, a Islândia, né? Um país menor, conseguiu ir para a Copa do Mundo se eu não me engano em 2018. E o treinador que era da Islândia é o atual treinador daqui da jamaica, né? Então, ele tem feito um bom trabalho, acabou de ficar em terceiro lugar na... 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 aqui da... da América Central, acabou perdendo a semifinal para os Estados Unidos, mas ficou em terceiro lugar, né? Atrás apenas de México, o Estados Unidos foi o campeão. Venceu o Panamá por 1x0 na... na terceiro lugar. Eu acho que sim, cara. Se está com atividade no trabalho, né? É... Se tiver bom dirigente procurando melhorar cada dia mais e mais a estrutura para funcionar para os jogadores, eu acho que a Jamaica está no cabecinho para voltar a uma Copa do Mundo. Legal. O... O Jean? É... E, inclusive, a seleção jamaicana tem muitos jogadores que jogam nos Estados Unidos, né? Jogam ali... É... Na Inglaterra... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui em relação à sua carreira. 28 anos, né? Você está na Jamaica. Você tem mais quanto tempo de contrato? Só até o final do campeonato? É, só até o final do campeonato. Aí, dependendo aqui, a gente vai começar se renova ou não, entendeu? Aí está na mão de Deus. Mas você tem algum projeto, assim, a médio, curto prazo, assim, para... Tipo, ah, quero voltar para o Brasil ou quero pular daqui para os Estados Unidos, por exemplo, que está próximo ali. Ou, sei lá, você tem alguma coisa em mente ou está vivendo um dia após o outro entregando na mão de Deus, como você falou? É, no momento, eu vivo um dia após o outro, né? Eu não me anseio pelo amanhã. Eu acho que tudo é no tempo de Deus. A palavra de Deus diz que em Eclesiastes é tempo para todas as coisas. Então, eu estou vivendo isso. Estou vivendo o tempo de Deus. Fiquei 28 anos aí e fui vir para a Jamaca quando eu completei 28 anos, para fora do país. Já tinha ido antes, mas não joguei. Eu fui convidido para o Pécio de Marloso aí. Então, quanto ao amanhã, para onde eu vou, para se vai renovar, ou se vai para os Estados Unidos, para o Canadá, ou voltar para o próprio Brasil, eu acho que está na mão de Deus mesmo. E o que Deus quiser para mim, eu quero, né? Porque Ele é bom e Ele tem o melhor. Então, eu espero sempre dEle. Legal. Amém. Perfeito. Jean, uma hora e doze de live, eu quero te agradecer imensamente aí você ter... É verdade. Você ter aceitado aí esse nosso convite. De pronto, né? Falei, pô, Jean, vamos bater um papo lá no canal que você aceitou e dizer para você que eu vou estar sempre torcendo por você. foi um prazer enorme estar falando com você. Muito obrigado a todo mundo aí que participou, que mandou mensagem. Essa galera boa aí da família do Jean, os amigos do Jean, né? Rapaziada do projeto do Jean. Sucesso no teu projeto, cara. Pô, isso é de fundamental importância, assim, para o social, né? Para a tua comunidade lá. E vou estar sempre te acompanhando aí, né? Seja na Jamaica, seja na Tailândia, seja na Vietnã, seja nos Estados Unidos, seja até no Brasil mesmo, né? Eu vou estar sempre te acompanhando aí. Acho que você é um excelente jogador. Acho que mesmo com 28 anos, assim, é uma idade madura, é uma idade que você com certeza ainda tem coisa para acontecer na sua carreira e eu acredito nisso. Amém. Coisa boa. E é isso, irmão. O áudio, o vídeo aí do nosso canal está à sua disposição aí para você falar o que você quiser, o que a gente não mencionou aqui. Fica à vontade. Eu agradeço pela oportunidade de estar participando dessa entrevista com você. Agradeço muito todas as pessoas que vieram aqui e deixaram uma mensagem para mim. Agradeço sempre a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Agradeço também aos meus pais, à minha esposa. Sempre está dando força, né? Estou longe. Tem que falar o nome da esposa aí, cara. Andressa Luzes está voltando do trabalho agora, mas está acompanhando a live aí. Estou com saudade, mas tudo tem um propósito, né? Tudo é no tempo de Deus. Ela sabe que é por um bem maior, né? Isso, exatamente. Porque em breve nós estaremos juntos, seja aqui, seja no Brasil, no país. Onde Deus quiser, nós estaremos prontos e só gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Aí, ó, para fechar, o William Ferreira, chora não, hein, Vaso? É isso. Terceiro para uma resenha. Não, não, só escondido. Não pode, não. Valeu, Jean. Obrigado, irmão. Um grande abraço para vocês. Fica com Deus. Muito obrigado. Agradeço, tá? Estamos juntos. Bom, pessoal, então é isso. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco aí nessa live, né? Mais um bate-papo sensacional, fantástico aí com o Jean-Claude, meio campista lá do Montego Bay United, de UFC da Jamaica. É o primeiro jogador atuando na Jamaica que eu entrevisto. Até eu esqueci de perguntar para ele, mas depois eu vou perguntar em office. Ele já tinha ouvido falar de algum outro jogador brasileiro lá na Jamaica, né? Mas, com certeza, sempre levando o nome do nosso país com muita dignidade e, enfim, muito talento também. É, mais uma vez aí, para a gente encerrar, pedir a vocês aí para dar uma passada no Facebook, né? na nossa página blog do Roberto Silva. Segue a gente lá também. O nosso Instagram também, né? Hoje em dia todo mundo tem o Instagram, o arroba blog do Roberto Silva, sempre aí com esse conteúdo acerca dos futebolistas brasileiros no exterior. E aqui no nosso canal, pedir a vocês aí para que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixa o like aí nessa live também, né? E acompanha a gente, ativando as notificações, vocês vão estar recebendo aí e sabendo que a gente vai estar fazendo novas lives com mais jogadores brasileiros que atuam no exterior. Quero desejar a todos aí uma excelente Páscoa, né? Já que, para quem está nos acompanhando ao vivo, né? Amanhã é um domingo de Páscoa. Quero desejar a todos aí uma excelente Páscoa a todos, com muita paz, muita harmonia e com nosso Senhor Jesus Cristo no coração, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado.